Eita, fazendo alguma coisa? Menino, como tá ficando lindo, olha. Cadê o Leto, hein? Eita, que como eu fico orgulhoso de ver essas coisas assim aqui em casa, olha, minha gente. Ficou ótimo, não foi, menino? Papai? Eu sou um profissional, né, rapaz? Hum, modesto. Muito bem. Eu sou careiro, mas eu sou bom. Não, careiro, eu acho que eu vou saber. Brasil inteiro tá vendo, viu? Mármore de granito é no nordeste, é um dos mármore. Ele pagou, foi porque você tava fazendo coisa pra ele, que foi? Mas vai ter que pagar. Ahn? Me tá vendo? Pai, veja se ele tá levando a areia no bolso, vai. Quanto desapareceu, dois tá com cimento. Tá vendo? Tudo foi minha ideia, não foi? Essas cores, olha. Tá vendo? Sempre que eles tem um jardim, mas não sabia que eles é tão pequeno, né? Mas pelo menos é um jardim. Olha. Tá vendo? Gostaram, minha gente tá cega, nunca foi o que escolhi, olha. Eu quero te fazer uma reivindicação, viu? De o que? Reivindicação. De que? A partir de agora, pra passar aqui nos seus vídeos, eu terei que ter um cachê, que agora eu sou gratulado. Vai chamar do leto. E tem o dedo, viu? O deferido é verdade e dou fé. Vem a cara, Cássia Regina. Vem, eu vou botar até o óculos, que o seu cabelo me encandeou. Vem, eu vou... Só elogios pra você, viu? É? É, só elogios. E quando vocês gostaram, gente? Adoro, eu mostro o corte que o pessoal quer ver pra imitar. É, as mulheres. Gostou a parte de trás. A parte de trás? Isso. Foi com o facão, não? Uma na falha. Tá bom, gente, viu? Tchau. Estou comemorando aqui, né? Fizeram um coffee break. Já, já, já. Pra comemorar, né, gente? Encandei, né? Encandei, né? Encandei, né? É o meu brilho que é demais, sabe? Faltou energia, só pendurou você de cabeça pra baixo. Não falta energia nunca aqui. Travou, gente. Não querendo fazer inveja aos demais, mas vocês estão formando agora na família, né? Eu sei. Aos que não venceram. Aos que não venceram. Esperem a próxima reencarnação. Oi, Carminho. Oi, meu amor. Oi. Eu gosto de dar carinho a você. Eu já percebi. Eu também faço assim com o Jorge. Eu sei. Mas eu sou assim com o Jorge, filho. Mas coisa ruim. Vem cá. Vai vir em casa, tá bom? Carmem Lúcia, solta em Valdir, Carmem Lúcia. Eita, tome velho. Olha o mano no peito. Carmem Lúcia. Até Valdir. Carmem Lúcia anda tão parada. Sabia que a ideia foi dele. Foi ideia dele. Que ele quer ir. Ficou até sem voz. Chega mais. Carmem Lúcia. Vamos entregar a televisão da vizinha. Bora. Pega aí. Isso. É verão ao sentimento novo. Gostou, colega? Amei, amei. Meu presente. Tá vendo? Amei. Mas de vez em quando vem assistir aqui também, viu? Né? E aí, minha, né? Como é, colega? Isso. Economizar energia de lá. Você é a mamãe, viu? Segue aí. Tomar um banho. O cachorro e o gato. Eita, que bacharel dentro de casa. Olha, menino. Fantasia no ar. Fantasia no ar. Fantasia no ar. Amor, mel e luz pra ir. Solve o tempo.